Se você se interessa por agricultura urbana e desenvolvimento sustentável, a gente tem um convite para você. É que o Departamento de Nutrição tem um projeto que está com as inscrições abertas para a adoção responsável de canteiros. E aí Michelle, como é que a gente faz para participar? Eu estou aqui com o Tiago Pérez Jorge, chefe do Labnutri, que vai explicar para a gente como funciona o trabalho do laboratório e sobre a adoção responsável dos canteiros. Tiago, como funciona o Labnutri? Olá Michelle. Bom, o nosso laboratório, que carinhosamente a gente vem adotando o termo Labnutri, Laboratório Horta Comunitária Nutri, a gente funciona buscando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. No primeiro sábado de cada mês, nós temos os mutirões mensais, acontecem das 8 às 11 horas da manhã. O próximo mutirão vai acontecer nesse próximo sábado, dia 3. E é o momento que a comunidade externa, ela começa a entender como é que funciona, desde a questão dos manejos, os cultivos, porque escolhemos umas, algum tipo de cultura em detrimento de outras. E aí a concepção vai ficando cada vez mais clara. Então a gente conta sempre com essa participação da comunidade, a gente busca fazer parcerias com outros espaços, como escolas na rede pública, para que a gente faça um processo gradual para que também ocorram implantações de hortas escolares. Agora falando sobre a adoção responsável dos canteiros, queria que você explicasse como funciona, como faz para participar, qual é a periodicidade, enfim, quem quiser adotar um canteiro, como é que ele faz, como é que a pessoa faz para participar desse projeto? Então como um dos focos do que orienta as nossas ações aqui é o foco comunitário, uma participação democrática ampliada, a gente agora está com a proposta desse processo que a gente está chamando de adoção responsável, como é que as pessoas fazem, né? A gente está deixando o prazo que começou no dia 23 de julho e vai até a próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, para as pessoas enviarem um e-mail, eu vou dizer o e-mail, é nutrirhorta.ufrn.br Então as pessoas interessadas em estarem vindo conhecer e quem sabe serem um adotante dos canteiros nossos, elas vão estar recebendo como resposta uma ficha de instruções, de deveres e regras e ao final um formulário para as pessoas preencherem. Elas preenchem, elas devolvem no próprio e-mail e aí elas precisam estar presencialmente nesse próximo mutirão do dia 3 de agosto para a gente dar continuidade, né? Tanto do ponto de vista de explicar melhor como é que funciona o nosso projeto, também como é que seria esse movimento para a adoção responsável e aí ao final a gente poder fazer essa pactuação, né? A gente pede que as pessoas enviem até essa sexta-feira, dia 2 de agosto, no e-mail, que eu vou repetir, é nutrirhorta.ufrn.br. Esse e-mail vai responder elas e elas vão preencher o formulário e nos devolver. Além desse momento online, elas precisariam estar também presencial no mutirão do dia 3 de agosto, que acontece aqui no departamento de nutrição, no nosso espaço do Lab Nutrir, das 8 às 11 da manhã. Você sabia que existe um evento voltado para a divulgação científica na área de ecologia? O Por Dentro do Campus já apresenta o Biofórum. O evento é organizado pelos mestrandos em ecologia e consiste em receber palestras de pesquisadores. Eu vou falar um pouquinho de uma parte da pesquisa que a gente faz lá na Unesp de Jabuticabau, sobre fisiologia, então a minha área é fisiologia comparada. A gente trabalha com alguns modelos animais e um deles é o lagarto, que vocês chamam aqui, acho que Teju. Teiu, Teju, né? E a ideia de estar aqui é buscando uma colaboração com o professor Adrian, então eu vou trazer uma linha mais de fisiologia e espero integrar um pouco com essa parte mais ecológica, mais da zoologia. Então a ideia é essa, né? Ainda segundo o Kenia, a troca de experiências é fundamental. Essas redes de conexão cada vez mais estão sendo necessárias, porque cada um tem a sua especialidade e se cada um ficar só no seu lugar, isso empobrece, né? Então quando você junta, você tem esse sinergismo de sair novos conceitos, novas hipóteses e novas maneiras de integrar todas as possibilidades de você olhar para os animais. Segundo os organizadores, outras palestras já estão programadas. Já temos uma organização, assim, e alguns palestrantes que estão para vir no mês de setembro e nesse mês de agosto e por enquanto a gente está aguardando a confirmação dessas datas, mas assim que a gente tiver essas datas confirmadas, a gente estará divulgando o nosso Instagram e Facebook. As palestras são abertas ao público, não somente é voltada para o pessoal aqui da universidade e de outras instituições e quem quiser entrar em contato com a gente, pode passar o e-mail pelo biofórum, cbufrn, arroba gmail.com e aberto também a quem tiver interessado em dar alguma palestra que tenha um tema voltado à ecologia, pode entrar em contato com a gente, que a gente organiza essa palestra e realiza aqui. Chegou a hora de ficar sabendo tudo o que acontece nos próximos dias aqui na UFRN. É hora do Agendão PDC. Depois de resistir a primeira semana de aula, vamos às dicas para sobreviver à próxima. Dica número 1, beba água. Dica número 2, esteja vivo. E dica número 3, confira o que vai rolar no campus nos próximos dias. Música Durante todo o mês de agosto tem programação no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o CCSA. A quarta edição do projeto Agosto Cultural traz o tema Religar. E na programação tem apresentações culturais, exibição de filmes e atividades interativas. Nesta sexta acontece a abertura oficial do evento, a partir das 9 da manhã, com a apresentação do coral CCSA. A programação é gratuita e aberta ao público. Nesta sexta também acontece a exibição do filme Amores de Chumbo. No Departamento de Comunicação da UFRN, o DECOM. A exibição faz parte do projeto Sessão Teia Brasil. Após o filme, acontecerá um debate com a diretora pernambucana, Tuca Siqueira. O evento começa às sete da noite, no Auditório 1 do DECOM. A entrada é gratuita. Já o Núcleo de Educação da Infância, NEI, promove o curso Mediação entre Pares, uma experiência do ensino fundamental ao superior. O curso vai abordar a fundamentação teórica da mediação entre pares e ouvir relatos e experiências com estudantes do ensino fundamental do NEI e da graduação da UFRN. O curso acontece nesta sexta e no sábado. As inscrições podem ser realizadas através do e-mail mediacaoentrepares.gmail.com Já na próxima terça-feira, o Grupo de Estudos da Complexidade da UFRN-GRECOM recebe o professor e pesquisador Daniel Munducuru, que participa do seminário Saberes de Tradição e as Pesquisas Científicas. O evento acontece no Centro de Educação da UFRN, na sala 14, a partir das nove e meia da manhã. Então é isso. Resistam, persistam e não desistam. Semana que vem tem mais dicas por aqui. O Por Dentro do Campus fica por aqui. Não esquece de ficar de olho nas nossas redes sociais. Tem sugestão de pauta, alguma história legal? Conta pra gente por e-mail ou por WhatsApp. A gente se vê na próxima semana com mais um Por Dentro do Campus. A gente se vê na próxima semana com mais um Por Dentro do Campus. Obrigado.